Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma salvação muito especial à Sra. Provedora, a toda a equipa que a acompanha e, na sua pessoa, a extensão dos cumprimentos do Grupo Partido Socialista, a toda a equipa e a todos os colaboradores desta excelente e altamente qualificada instituição que nos acompanha e que atravessa ao longo dos tempos com renovada credibilidade. Obviamente, começaria por aí, pela importância da instituição provedor de justiça, que ao longo dos tempos soube com grande solidez nas suas respostas e com grande credibilidade ser aquilo que a Constituição quer que seja, um farol e um grande L de ligação entre os cidadãos e o poder. E, portanto, esse L de ligação é fundamental para preservar e para defender as garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos. e, portanto, esse farol é fundamental na nossa sociedade, é fundamental para Portugal e, por isso, sublinhar mais uma vez a importância desta instituição, bem como, neste caso em particular, o primeiro ano integral da Sra. Provedora de Justiça, um ano como refere de grande exigência e complexidade, tendo em conta as competências extraordinárias que presidiram ao cumprimento das resoluções do Conselho de Ministros de 2017 referentes aos incêndios e às consequentes indemnizações. Um trabalho, como estava espelhado no relatório, foi feito com a qualidade e com o sentido de elevada responsabilidade que caracteriza a instituição e os seus protagonistas e, por isso, também as nossas saldações. Foi um ano, de facto, com um grande volume de atividade, um elevado número de caixas e apreciações e, ao nível também da Instituição de Direitos Humanos, como sublinhou, com grandes solicitações, tendo em conta também essa solidez, esse prestígio internacional que nos leva, muitas vezes, a acompanhar outros países que estão a começar com as boas práticas, com o aqui e com o histórico que a instituição tem e que dá credibilidade para que lá fora possam recolher um pouco da nossa experiência e partilhar essa experiência é muito importante porque ela é inspiradora para os demais países e isso é, de facto, um sinal inequívoco do prestígio que a instituição alcançou e soube alcançar ao longo dos anos. Em relação ao Mecanismo Nacional de Prevenção, ele também fez cinco anos de existência e é um mecanismo, a nossa vez, também de grande importância. As visitas que foram feitas, quer a prisões, quer a centros educativos, quer a centros de instalação temporária, são também muito relevantes para o acompanhamento da nossa atividade aqui no Parlamento e desde já agradecemos o grau de precisão e as observações feitas, que servem também de alertas. A questão que acompanhámos nas sucessivas audições e também no trabalho parlamentar com os centros de instalação temporária são, de facto, muito pertinentes, muito oportunas e até emergentes. É fundamental, de facto, a abertura do novo centro de Almoçagemo. É mesmo uma prioridade e esperemos que até outubro ele possa estar aberto. E uma das nossas maiores preocupações, obviamente, tem a ver com os períodos de retenção, designadamente, das crianças, em particular, que na última audição ao Ministério do Bato de Cabrita tivemos a ocasião também de ouvir a sua resposta e a sua preocupação. Aliás, ele teve a oportunidade, mediante espaços, de delinear o prazo máximo de sete dias em que as crianças podem estar nessas circunstâncias, antes de irem depois para o centro do Conselho Português para os Refugiados. E é fundamental, obviamente, que Portugal cumpra a Convenção dos Direitos da Criança e todos os imperativos que existem nesta matéria, sabendo nós as dificuldades que têm a ver com a questão do tráfego e de fuga e que é fundamental que o Serviço dos Estados Unidos cruze todas essas informações para que preserve o interesse superior da criança, mas que depois também é dificilmente compaginável com a retenção no centro de instalação. E, por isso, a abertura de uma nova estrutura é fundamental. As diligências que o Governo fez para reduzir ao máximo esses períodos também são relevantes. E o acompanhamento da Provedoria e do Parlamento é, a nosso ver, também muito pertinente para que Portugal continue a ser, tal como a UE recebeu, aliás, ainda há poucos meses, um reconhecimento internacional, um prémio público das Nações Unidas pelos nossos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante e, portanto, um prestígio internacional, fruto das boas práticas e da boa legislação que Portugal tem em matéria de asilo e em matéria de imigração, que os canais protagonizam e, portanto, este reconhecimento internacional é, obviamente, prestigiante, mas é um estímulo sempre para mantermos um nível muito elevado no que diz respeito à proteção dos refugiados e à proteção dos imigrantes em particular. Em relação ao núcleo da criança, verificamos que, apesar de algumas subidas, há uma estabilização do serviço e do número de chamadas e dos encaminhamentos, mas a nossa grande preocupação é, em relação a cada um destes eixos, a questão da exposição à violência. Nós estamos, neste momento, a trabalhar as questões da violência doméstica também na égide desta Comissão e verificamos que muitos dos pedidos, quer das crianças, têm a ver com abusos, maus-tratos, mas também exposição à violência doméstica e, portanto, é um assunto para o qual, sobretudo, na próxima legislatura esperamos ter soluções mais robustas para que esta devastação, que é a violência doméstica, que atinge toda a esfera familiar, possa ter, no fundo, os resultados que todos desejamos, num desígnio que é um desígnio, obviamente, nacional. Em relação à atividade propriamente dita e ao número de solicitações, que foram 48.129 e, portanto, que deram origem a 9.333 procedimentos e, portanto, de facto, aqui um crescimento assinalável e se verifica que há um conjunto de áreas desigualmente da Segurança Social, que são as que ocupam muito desta subida, não queríamos deixar de referir o facto de terem conciliado esse aumento de solicitações com as pendências, ou seja, poderia ter havido uma subida elevada porque existiam, transitaram, penso que 3.340 processos, procedimentos, e de anos anteriores. E, portanto, a conciliação da transição de procedimentos com novos procedimentos e novas queixas criou também aqui uma fasquia complexa na instituição para que não houvesse uma escalada também da subida das pendências, mas que eu gostaria que pudesse comentar, mas da leitura que fiz, portanto, há, de facto, aqui um equilíbrio, um justo equilíbrio nesta situação. Não queria deixar de destacar algo que tem a ver com o facto de 61% dos procedimentos abertos em 2018 tenham sido encerrados no próprio ano. Portanto, 51% dos processos arquivados, o motivo foi a reparação por parte dos serviços dos motivos da queixa e mais de metade foram-nos em menos de 90 dias. Portanto, isto é assinalável, o que significa que também há uma boa cooperação, há uma preocupação em acatar, em resolver o assunto e é também um sinal obviamente de qualidade do nosso serviço público quando tem um lapso ou um erro, tende a melhorar e a corrigir esse lapso. E, portanto, também aqui um comentário àquele que é o balanço da cooperação institucional que é importante para o resultado e lá está para a própria, para o próprio L de ligação dos cidadãos se manter. Em relação às questões da segurança social, não posso deixar aqui também de sublinhar, o copo está meio cheio ou meio vazio, mas temos que também sublinhar que a segurança social processa todos os meses sem mácula 3 milhões de pensões e 6 milhões de prestações sociais. E, portanto, é um volume de prestações sociais de impressionante dimensão que temos que sublinhar porque não há mais nenhuma área da administração que acompanhe o cidadão ainda antes de nascer até à morte. Ou seja, portanto, há aqui algo que não é comparável com outras áreas. Eu ouvi os senhores deputados com todo o silêncio e com todo o respeito. Eu agradecia que houvesse a mesma reciprocidade. Muito obrigada. Portanto, sublinhar esta situação e, ao mesmo tempo, também referir, até porque o senhor ministro do Trabalho esteve também recentemente em audição e não deixou de, no fundo, fazer um ponto de situação sobre a problemática que o preocupa a ele e preocupa a todos e, obviamente, que este governo foi um governo que deixou uma marca de preocupação com os direitos sociais e com a reposição de rendimentos. Isso é evidente e, portanto, também não podia deixar de ser sensível à questão. Ou seja, o governo que aumentou as prestações sociais e que aumentou os rendimentos sociais de inserção e o complemento de idoso é também o mesmo governo que está sensível a esta questão e que a quer recuperar. E, portanto, por uma questão de coerência das políticas públicas tem vindo a desenvolver no que diz respeito à reposição de direitos fundamentais. E, por isso, a informação que foi, de facto, disponibilizada e que sabemos também aquilo que foram os antecedentes é que, de facto, a Segurança Social, entre 2011 e 2015, teve um processo de requalificação e houve 650 trabalhadores que foram dispensados. O Instituto da Segurança Social teve uma quebra de menos de 3.800 trabalhadores, 34% de recursos humanos e o Sete Nacional de Pensões, uma quebra de 39% dos seus trabalhadores. E isto tem um duplo efeito. Não é só a saída de recursos humanos. É a saída de recursos humanos experientes e qualificados. Porque estamos a falar de uma área em que um bom técnico, ao nível da prestação de pensões, no CNP, demora muito tempo a formar. E, portanto, este duplo efeito tem que ser também atendido, percebido e acompanhado. E, depois, em 2018, houve também algo anómalo, que foi a entrada de mais de 25% de requerimentos de pensões, se compararmos com em 2014. E, portanto, houve 50 mil requerimentos a mais. E, portanto, aqui também há uma atipicidade do próprio ano que convém sublinhar. O que é que está a ser feito, e que eu espero que 2019 e o relatório espelhe uma situação de melhoria, é, de facto, um reforço, porque foi feito a vários níveis. É um reforço que está a ser feito ao nível dos recursos humanos. Há um reforço de mais de 600 trabalhadores na área do Instituto de Assurança Social. Portanto, pela primeira vez, nos últimos anos, houve, de facto, esse reforço. E no CNP também mais de 157 trabalhadores, portanto, um acréscimo agora de 33%, novos concursos internos e um concurso externo para 200 recursos humanos, em que 70 irão para o Centro Nacional de Pensões. E, portanto, há aqui uma preocupação também de renovação e de entrada de recursos humanos. Ao mesmo tempo, houve também a preocupação que era vital relacionada com o parque informático, ou seja, todo o processamento precisa de um hardware e de um software que vá ao encontro da pressão deste tipo de procedimentos. E, portanto, o parque informático tem vindo a ser substituído, porque tinha havido um grande desinvestimento na renovação do parque informático. E, portanto, no fundo, para frisar que há uma preocupação central para melhorar as respostas, seja pela via concursal, seja pela via do parque informático, seja pela via também da conclusão dos processos do PREVPAP e também dos polos do Centro Nacional de Pensões, descentralizados para reforçar a capacidade na área das pensões. Ou seja, portanto, há aqui um esforço que não queria deixar de sublinhar, por forma a que esta área que a Sra. Provedora evidenciou como foi a área de grande pressão e de preocupação de todos nós, mas que teve, de facto, aqui este conjunto de intervenções para a melhoria do mesmo. Posto isto, mais uma vez, saudar e sublinhar a importância da instituição, do todo o trabalho feito e da nossa parte deste grupo parlamentar, toda a cooperação para que possamos, no fundo, continuar a desenvolver todas estas áreas e a prestigiar esta instituição que está inscrita no coração da nossa Constituição e no coração dos portugueses, seguramente. Muito obrigada.